Já quero avisar que eu sou a favor do Pesolano, gosto do homem, acho que ele é muito bom treinador e que tem que continuar o trabalho dele. Agora, três zagueiros contra o último colocado do campeonato, pior campanha, até então cinco gols marcados, aí você tem que me ajudar, Pesô, porque o Cruzeiro tem alguns bons jogadores fundamentalmente do meio pra frente. E aí, quando você precisa de criação, você precisa de gols, você precisa produzir ofensivamente, você deixa no banco, por exemplo, o Wesley e o Nicão. O Nicão tá voltando de contusão, mas é o principal criador desse meio campo. E o Wesley, que pode e deve jogar mais com a camisa do Cabuloso, é um jogador que vai pra cima da marcação, que adora um contra um, que pode, inclusive, dividir as obrigações ofensivas com o Bruno Rodrigues pra alimentar o Gilberto. Mas não, ele preferiu sair jogando com três zagueiros e ainda tomou um gol de bola parada pelo alto com os três zagueiros. Então, Pesô, me ajuda, vai!